Gosto de cor... Tubão! A galera adora. O que é um tubão? Tubão? Tubão é um túnel daqui de vocês. Passou o tubão, vira a direita. Não é isso? Eu acho que tá ligado a você chavecar alguém e a mulher te dar um fora, ela te deu um tubão. Tomou um tubão, irmão. Já sei o que é tubão. É um cumprimento. E aí, tubão? Como é que tá? Pensei nisso. Tubão com você? Tubão? Tubão. Não? Ah, já sei. Tubão. É um hot dog grande. Tubão. Não, não. Tubão é tipo aquele... Tubão. É um tubo enorme. Tubão. É pra beber. É pra beber. Milkshake. Tubão é como você pede uma cerveja grande. Puta que pariu. Uma mistura? Tubaina com cachaça? Vocês misturaram as duas piores coisas... Refrigerante com cachaça. Pode ser uma vodka com coca. É um tubão. Tubão. Qualquer coisa que você mistura com álcool e refrigerante, é isso? Tem que ser barato. Dole com... Velho barreiro. Não, tubão. Velho barreiro é caro. Ao nível da pessoa. Velho barreiro é caro. Esse é o nosso público. É um... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.